No primeiro capítulo Entregando mais essa boiada, a gente começa a juntar a nossa E onde é que nós vamos guardar nossa criação? Nesse Pantanal do meu Deus Tem uma boiada inteira pelo mato esperando nós Mas nós vamos buscar, filho Um porão Estão ficando véi desaprendendo a lidar com gado? Esse Mauá não é gado não, senhor de Ventila E é o quê? É o diabo em forma de bicho Não pelejei a minha vida inteira pra arrepiar a carreira Pro primeiro touro bravo que cruzava o meu caminho Saiu a decisão da justiça Vocês vão ser intimados a deixar suas terras Nós já enterramos nossos dois filhos nessa luta por terra Eu não quero enterrar o terceiro A gente só vai botar a mão em arma Pra defender o que é nosso E o senhor peça perdão ao véio Juventino Por nós sair dessa maneira, seus eleões Nenhum de nós queria abandonar vocês nessa empreitada O Kim e o Tião vão ficar por aí É mais do que o suficiente, não é mesmo? Por que o tanto de gado que vocês têm na terra, né Zé Leões? Dois pião é mais que o suficiente, não é não? E aí Vieira Eu Nós Nós